A gente fica por aqui. Killua, muito obrigado por tudo. Depois que você me falou que ia derrotar a Pitou sozinho, eu fiquei muito má. Eu sinto muito por isso. E assim se encerra o grande ciclo de Hunter vs Hunter, onde tanto Killua como também o Gon seguem caminhos diferentes, o que consequentemente fez com que Killua seguisse seu caminho junto da sua irmã Aluka. E nessa cena vemos um momento muito fofinho entre eles. Eu vou viajar pra todos os lugares com Aluka. Se acontecer alguma coisa, me avisa. Eu até iria com você, mas eu tenho que ficar com Aluka. Por aí. Eu vou deixar meu irmão livre logo logo, ok? Então brinca com ele depois, por favor. Espera um pouco aí. Ela não é ótima. Foi mal, mas você não pode nem se comparar com ela.